Pode começar, tá? Certo. É o oitavo, não é o oitavo, tá? A gente está ao vivo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo! Saudade grande aí de vê-las e vê-los. Eu sei que as circunstâncias não permitem a gente matar essa saudade da melhor forma possível, mas graças a Deus temos tecnologia, internet e o departamento de lan house lá da nossa escola. Um abração para a Ana Paula e para todo mundo que está ajudando essa conexão com vocês. Certo? É uma saudade grande, é uma atenção muito grande também, porque tudo isso é novo para todo mundo, para vocês, para a gente. É uma vivência completamente nova. Antes de qualquer coisa, se escutar algum latido, se escutar algum cachorro latindo, são meus, estão alimentados, tudo bem, mas faz parte desse cenário diferenciado que a gente está vivendo. Espero que todo mundo esteja bem. Eu, graças a Deus, estou bem. Só estava angustiado para voltar logo a falar com vocês. Ainda não vai ser 100%, não, mas aí vocês podem no chat se manifestarem e deixar aí mais para frente, deixarem as sugestões e dicas de vocês. E também, quando a gente estiver em outras mídias, lembrar de curtir, de compartilhar aí esse trabalho massa que toda a escola está fazendo para chegar em vocês. Certo, meu povo? É um momento muito importante, onde todo mundo vai retomar, né? A nossa escola, a gente vai retomar os assuntos com vocês. Apesar da distância, apesar das circunstâncias, nós vamos retomar nossos assuntos, nossos conteúdos para que, por mais que seja complicado, por mais que cada um tenha o seu momento diferenciado na sua casa, mas a gente não para de receber conteúdo, de aprender, de tirar dúvida, né? A gente não pode ir na rua. Lembre de ficar em casa, só saia se for em condição extrema, né? A gente não pode ir na rua, mas isso não vai impedir a gente de continuar compartilhando conhecimento, conteúdo com vocês e vice-versa, né? Vamos lembrar de manter contato aí, dar notícia no povo, né? Que está tudo bem, como é que está, se tem dúvidas, se tem alguma dúvida, se quer dica de alguma coisa para poder estudar, dica de algum assunto de filme, de série, de anime. Vamos manter esse contato, vamos manter esse contato. Acabam as férias, né? Férias não do jeito que a gente curte, mas é o que a gente teve esse ano e agora vamos manter o foco, viu, meu povo? Pega as atividades, né? Amanhã, hoje é quarta e isso. Amanhã vocês devem estar recebendo a minha atividade. Tenta resolver. É mais uma revisão do que nós vimos no comecinho do ano, né? Esse assunto que nós vamos começar hoje. Nós já demos uma pincelada na sala, mas aí como a gente quebrou o tempo, né? A gente teve esse processo de encerramento das aulas presenciais, eu vou retomar e aí você pode se perguntar, vai lá, cara, eu já vi isso aí, tu já falou isso aí. Algumas pessoas já, outras não. E aí não custa nada a gente reforçar para, a partir disso, começar tudo do zero. Beleza, meu povo? Bora começar, né, meu povo? Primeiro de tudo, esse ano é um ano muito importante, né? A gente vai expandir o olhar da geografia para o planeta Terra, né? A gente vai sair do Brasil, vai sair das características do nosso maravilhoso país, que passamos o sétimo ano aí todinho só observando assuntos em relação ao Brasil. E esse ano a gente vai expandir o olhar, vai expandir a visão. E essa expansão de olhar, essa expansão de visão, a gente tem que observar a população mundial. E aí a unidade 3, ela vai falar assuntos diversos em relação à população mundial. Vamos comigo aqui, ó. Composição e distribuição da população. Essa imagem que vocês estão vendo do trem é uma imagem verídica, não é montagem, não é coisa de filme. É uma imagem verídica, é uma imagem de um percurso realizado entre duas cidades indianas, né? E aqui eu trouxe para vocês o ranking por quantidade de habitantes, né? Número de 2019, aí a gente ainda está no meio de 2020, número de 2019 em relação a cada país. Percebam aí, meu povo, que China, 1 bilhão 394 milhões de pessoas. Índia, 1 bilhão 343 milhões de pessoas. Aí o número, meu povo, cai drasticamente. Estados Unidos em terceiro, com 328 milhões de pessoas e 700 mil. Indonésia, 268 milhões de pessoas. Brasil, né? Um número aproximado de 209 milhões de pessoas. Atenção, lembra que esses números são aproximados. Cara, não tem como ter um número preciso, não? Não porque o processo de nascimento, meu povo, é constante. E aí são números aproximados, tá? Hoje, no Brasil, a gente consegue ter um maior controle das taxas de natalidade. Lembre aí o que é taxa de natalidade, né? Quantidade de nascimentos. Consegue ter um controle maior da taxa de natalidade? Porque já nas maternidades, as crianças são registradas. E aí, havendo esse registro, já tem como o IBGE fazer o levantamento mais preciso. Não tem como ter, é impossível. Poderia ser nos Estados Unidos, poderia ser em um país com mais dinheiro, mais tecnologia. Não dá pra ter isso preciso. Cara, eu quero saber agora, nesse momento, quantas pessoas são no Brasil. Não tem como, certo? E por que a gente precisa observar a população? Primeiro de tudo, meu povo, a gestão de um país, além de ela observar características de relevo, características climáticas, características econômicas, toda e qualquer decisão de gestão vai ser alinhada. Isso, obviamente, que em teoria, num mundo perfeito, deveria ser alinhada com as necessidades da população que ali vive. Por exemplo, o Brasil vai ter uma política, uma gestão, uma organização de escola, de saúde, de universidade, de lazer, voltada para atender essa população de 209 milhões de habitantes. A China vai ter a sua política, a sua gestão voltada para atender essa população de 1 bilhão e 394 milhões de habitantes. É necessário cada país fazer esse levantamento, tá? Lembrando, vamos lembrar um conteúdozinho lá do sétimo ano. Como é que é feito esse levantamento de forma mais precisa, além das maternidades, Caio? Censo demográfico, que é feito a cada 10 anos pelo IBGE. Esse ano haveria um novo censo demográfico, mas a verba alocada, a verba destinada para a realização do censo, foi transferida para o Ministério da Saúde, para poder dar uma força aí no combate a esse momento que a gente está vivendo. E aí o censo foi adiado para o ano que vem, certo? Mas aí a gente vai ver o ano que vem, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter visto no censo há 10 anos atrás, devem ter escutado falar, vai lá uma pessoa na casa, faz uma entrevista, consegue observar alguns aspectos, além da quantidade de pessoas. E eu quero que vocês fiquem atentos também, meu povo. População mundial, olha aí a progressão do crescimento da população mundial. Em 1990, 5,3 bilhões. Em 2017, 7,6 bilhões. Em 2030, 8,6. Em 2050, 9,8. 2.111 bilhões de habitantes. É muita gente. É um crescimento considerável ainda. É um crescimento considerável ainda. Mas o que é que a gente precisa ficar atento? Esse ritmo está diminuindo. E quando chegarmos a esses 11 bilhões e 2.100, Caio, o que será de nós? E aí, meu povo, por isso que é muito importante o estudo da população e compreender as características demográficas de cada território. Porque a partir do momento que eu conheço mais a fundo as características de cada população, eu sei o que é que eu vou precisar para gerar energia, para gerar alimentação, para gerar lazer, para gerar educação e segurança. E, obviamente, tentar da melhor forma possível não prejudicar o planeta. Tentar ter o tal do desenvolvimento sustentável. Dependemos desse maravilhoso planeta para poder desenvolvermos várias e diversas atividades. E atividades essas essenciais para a nossa vida, para a nossa economia, para o nosso saber. Beleza, meu povo. Caio, esse número, é certeza, em 2100 chegarmos aos 11 bilhões de habitantes? Meu povo, a gente está falando de projeções, certo? É uma projeção que talvez ela venha a se concluir, ela venha a se concretizar. Caso isso aconteça, muito provavelmente acontecerá, daqui até lá, os gestores, os presidentes dos vários países do planeta vão buscar, precisam buscar formas melhores de geração de energia, geração de empregos, geração de alimentos. E aí, por aí vai, os cuidados com o nosso planeta. Beleza, meu povo. Como é que essa população hoje está distribuída? O que é que eu quero que vocês percebam? Olha o gráfico, a quantidade de pessoas no continente asiático. Caio, o que faz o continente asiático ter esse número tão acima da média comparado com os outros continentes? Características culturais, meu povo. São civilizações, comparadas com as civilizações, por exemplo, ocidentais, mais antigas, com características culturais diferenciadas. Se a gente para para observar nossas características culturais, as nossas estruturas familiares, que eu vou já falar um pouquinho sobre isso, possuem diferenças consideráveis. Certo, meu povo? Percebam aqui, Índia, China, concentrando muitas pessoas. E o que é que a gente precisa observar também? Olha o litoral brasileiro. Olha a concentração de pessoas no litoral brasileiro. Isso me indica o quê? Me indica que as zonas urbanizadas, e vale lembrar, o nosso país foi colonizado, matéria do sétimo ano, nosso país foi colonizado do litoral em direção ao interior. As zonas urbanizadas vão estar com mais pessoas, porque elas vão atrair mais gente. E aí, mais na frente, nós vamos falar sobre os movimentos migratórios. E um dos motivos para a realização de alguns movimentos migratórios é justamente o processo de urbanização, melhores ofertas de emprego, de salário, de condições de vida, de uma forma geral. Beleza, meu povo? Vamos dar uma continuidade aqui. Crescimento da população mundial. E aí a gente acompanha, eu trouxe esse dado para vocês, justamente para que a gente possa observar os intervalos de tempo. No mundo entre 2011 e 2050, o ritmo vai ser de 2,3 bilhões. Mas o que é que a gente precisa observar? Os mais antigos, entre 1952 e 2000, o ritmo foi 3,6 bilhões. E aí eu não sei se vocês estão lembrando, mas aí eu fiz uma pergunta inicial, antes de falar desse conteúdo nas duas salas. O que é que eu perguntei para vocês? Perguntei a quantidade de parentes que vocês têm. E aí eu vou me ter como exemplo. Lá em casa, por parte de mãe, tenho quatro tios. Com a minha mãe, cinco. Por parte de pai, o número sobe para nove. Só que meu pai e minha mãe tiveram três filhos. Olha aí, de uma geração para outra, um que era cinco e o outro que era nove, caiu para três. Se a gente for observar, no meu caso, se eu for observar meus avós e alguns de vocês, a minoria, porque eu sou jovem, tem esse detalhe também, estou bem conservado. A maioria de vocês também, quando for falar com os avós de vocês, vai perceber que o número de parentes era absurdo. E aí surgem algumas teorias, mas o que é que a gente precisa lembrar sempre? Quais eram as condições de medicina nesse período? Quais eram as condições econômicas? Quais eram as condições urbanas? Quais eram as condições, principalmente, quais eram as condições sociais? Como é que a sociedade era dividida? Qual era o papel de cada um de nós na sociedade nesse momento histórico? E aí, dado que a gente também precisa ficar atento, meu povo, o continente africano, diferente dos demais continentes, ele continua com o ritmo de crescimento acelerado e continuará até 2050. Certo? A gente vai ver mais na frente essa motivação. Antes de continuar, alguns conceitos elementares. Não pode esquecer isso aqui. Primeiro de tudo, na distribuição da população, nós acabamos de observar. Está distribuído, mas concentrado no continente asiático e fora do continente asiático, nós vamos observar a concentração de pessoas em zonas urbanizadas, em zonas mais desenvolvidas economicamente. Estamos em um processo de envelhecimento, mas isso não significa dizer que a população ainda não está crescendo. Daí o termo transição. Nós estamos saindo de uma condição e chegaremos em 2050, chegaremos em 2100 a outra condição. Então, o envelhecimento da população é um ponto muito importante e eu vou deixar ele para a próxima imagem. Situação e papel das mulheres no mundo. Olha quando eu enfatizei agora há pouco a questão das características sociais entre 2050 e 1950 e o ano 2000. Quais eram as características sociais no Brasil? Quais eram as características sociais no planeta em relação ao papel das mulheres na sociedade? Já já a gente vai falar especificamente mais a fundo disso. Fenômeno migratório. As pessoas vão se mudar, elas vão mudar de casa, elas vão mudar de país. O que motiva essa migração? O que faz com que a pessoa tenha vontade ou necessidade de migrar? Vamos sempre lembrar, o movimento migratório, meu povo, ele vai ter um movimento relacionado a questões culturais, a questões sociais, fenômenos da natureza e principalmente situações econômicas. Existem os fatores de atração populacional, que é quando um local vai atrair muitas pessoas. No caso do Brasil, nós podemos citar São Paulo. São Paulo é a maior cidade da América Latina, a maior cidade tanto em tamanho quanto em economia, quantidade de pessoas, atrai as pessoas para lá por ter, em teoria, diversas oportunidades de melhoria de vida, oportunidade de emprego, por exemplo. E tem os fatores de repulsão populacional. É o que faz com que a pessoa queira ir buscar outro local. E aí você pode observar, desde uma questão econômica até a questão de um tsunami, até a questão de uma erupção vulcânica, de uma guerra, de um conflito, são diversos fatores que a gente precisa sempre ficar atento. Mas sempre lembrar, as zonas urbanizadas, as maiores cidades, as cidades mais desenvolvidas economicamente, sempre serão fatores de atração populacional, terão esse interesse maior de outras regiões atraindo as pessoas. Isso não significa dizer que, ah, Caio, a pessoa resolveu ir para São Paulo e aí é certeza a condição de vida dela mudar. Não. Em outras épocas, isso até a gente poderia considerar. Mas como a concentração populacional lá hoje é absurda, isso não é certeza, tá? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas não é certeza. E o fator que eu já falei aqui, né, meu povo? Diversidade cultural, né? Lembrando que as civilizações asiáticas, as civilizações mais antigas do planeta, coincidentemente ou não, tem a maior concentração de pessoas, tem a maior concentração populacional, tá certo? Envelhecimento da população mundial. O mundo hoje, né, presencia ao longo das últimas décadas vão aumentar a idade média das pessoas. E aí sempre lembrar, né, que cada país, cada território vai ter um número diferenciado. Cada um vai ter sua característica. O que acontece no Brasil não é o que acontece na Argentina. O que acontece na Argentina não é o que acontece no Chile, o que acontece nos Estados Unidos. O que é que a gente vai precisar observar? Como é que está a condição dessa população em relação a tratamentos médicos, acesso à alimentação, acesso a uma estrutura, uma qualidade de vida interessante para se viver. Opa, falei qualidade de vida. O que é que a gente lembra aí? O que é que a gente lembra? IDH. Índice de desenvolvimento humano. O que é isso, cara? Eu não lembro, não. Para estar lembrando, viu, menino? A gente falou isso aqui, eu perturbei vocês que isso é para lembrar, viu? Índice de desenvolvimento humano, meu povo, é um índice criado pela ONU no começo dos anos 90 para avaliar a qualidade de vida em cada país deste maravilhoso planeta. O que é que o IDH vai observar para ser estabelecido? Expectativa de vida ao nascer, ou seja, o tempo médio que a pessoa vive naquele determinado território, taxa de alfabetização, tempo médio que as pessoas frequentam, a escola e são alfabetizadas, e o PIB, produto interno bruto, toda a riqueza produzida em um determinado país num período de um ano. Esses fatores são observados e vão estabelecer o IDH. E o IDH, só para lembrar, varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor será a condição do país. Caio, tem algum país com 0, tem algum país com 1? Não. O Brasil tem um IDH de 0, 7, 8, 6, que é considerado o IDH bom. Só que aí o IDH, assim como outros indicadores sociais, meu povo, e econômicos, apresenta algumas questões que nós mais à frente vamos tratar. Como, por exemplo, não observar a concentração de renda. Beleza, meu povo? Espero que até aqui você esteja entendendo tudo certinho. Tá certo? Fiquem atentos, fiquem atentos. Espero que vocês estejam entendendo tudo certinho. Tá massa? Povo querido, só para a gente poder observar aqui e ir finalizando, eu preciso que vocês observem as diferentes curvas aqui nesse gráfico. Não sei se está dando para ver certinho, eu tentei ajeitar a cor, mas nesse momento ainda não consegui esse domínio de mexer nesse gráfico, mas espero que esteja dando para ver. Países em desenvolvimento, países desenvolvidos, ou a linha vermelha, e aqui o mundo. Esse gráfico está observando o quê? População com 60 ou mais anos. E aqui, os anos passando, perceba, meu povo, que os países desenvolvidos, a linhazinha permanece quase a mesma. E essa linhazinha permanece ainda a mesma, o que é que está me indicando? Pouco mudou. O perfil daquela população, pouco mudou. Agora, quando a gente vai observar a população dos países em desenvolvimento, o que é que acontece acontece com a população com 60 anos ou mais? Vai aumentando com o passar dos anos. Isso está me indicando o quê? Que as pessoas com 60 anos ou mais estão prolongando, estão tendo a perspectiva de vida maior e, consequentemente, o número de pessoas com 60 anos ou mais também está aumentando naquela população. Caio, isso pode gerar um problema? Pode. Pode gerar um problema de equilíbrio financeiro. certo? Mas, lembra que eu falei no comecinho da aula? Por que é que observamos a população? Por que é que a gente precisa observar a quantidade de pessoas e as características que leva esse total de pessoas? Para que a gestão daquele país, para que a gestão daquele território trabalhe em cima de atender as características particulares de cada um. Isso vai depender, isso vai fazer com que prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, presidentes, tomem medidas para atender de forma mais adequada possível às diferentes necessidades? Porque o que é que a gente precisa observar, meu povo? Que envelhecer não é ruim. Envelhecer não é ruim. Será mesmo? Será que esse questionamento envelhecer não é ruim? todo brasileiro, toda brasileira pode afirmar que é, cara, não é ruim não. Tranquilo, tranquilo. Será que a gente consegue observar isso de uma forma igual para todos e para todos? Será que uma pessoa com mais de 60 anos que tem uma condição econômica privilegiada vai ter a mesma velhice que uma pessoa com 60 anos que continua trabalhando porque não pode parar, porque senão não vai ter mais renda em casa? Como é que a gente observa isso? Lembra que eu falei o IDH ele tem algumas pontuações, meu povo, que nós precisamos observar e olhar atentamente para não se deixar levar, para não se deixar enganar e achar que todo mundo vive no mesmo padrão. Vamos lembrar algo que eu falei nas aulas iniciais lá no comecinho do ano, tá? Com relação ao PIB nós vivemos em um Brasil que no ano de 2019 lançou um dado muito preocupante, o segundo país com maior desigualdade de renda, só ficando atrás do Catar. E aí só para dar o encerramento do nosso momento, meu povo, passa ligeiro, né? Ave Maria, eu tenho tempo para passar ligeiro, Deus me livre, né? A gente, ano passado, teve um dado que deixa marcante essas desigualdades. Seis pessoas somadas às suas riquezas tem um equivalente a 100 milhões mais pobres do Brasil. seis pessoas, vou repetir, vou repetir para você entender por que a gente precisa observar o IDH com mais atenção. Seis pessoas somadas às suas riquezas tem o mesmo que 100 milhões dos brasileiros mais pobres. Certo, meu povo? E aí para a gente ficar atento a essas situações, perceber que vai se envelhecer, mas que o envelhecimento vai ser diferenciado. professor Caio, tem uma pergunta aqui do aluno Júlio, quer dizer que se houver uma população muito maior do que sua renda, essa população pode ter problemas? Júlio, Júlio, é Júlio? Oi? Qual o nome do aluno, Bia? O Júlio. Júlio. Cara, vai ter problema. se não houver uma gestão que se preocupe em criar situações para reduzir ou até mesmo não ocorrer nenhum problema, vai ter problema. O fato de eu dizer sim, Caio, maior parte da população desse país é de idoso, ou seja, esse país vai ser pobre. A gente tem, por exemplo, um exemplo, não é a maior parte, mas um exemplo mais claro, Júlio, e para todos que estão acompanhando, o Jacão tem mais ou menos 25% da população com faixa etária acima de 60 anos, já para um país pobre. Aí é que vai entrar a gestão, aí é que vai entrar todo o trabalho para tentar minimizar essas diferenças. O fato de ficar mais velho, o fato de ser idoso, não justifica um abalo econômico, um impacto econômico. Se tiver planejamento, se tiver organização e se tiver iniciativa por parte de quem pode fazer a diferença, isso não significa dizer que, ah, cá, é certeza, eu tenho maior parte da população mais velha, eu vou ter um problema econômico, um desequilíbrio econômico. Não, se você trabalhar já pensando, eu trouxe aqui as estimativas, meu povo, que estão disponíveis em qualquer veículo de informação oficial, portanto, se eu já sei que a projeção é essa, eu preciso trabalhar para quando chegar nessa projeção, eu não ter essa situação de, por ter mais gente idosa, mais gente acima de 60 anos, ter prejuízo econômico ou o país falir ou algo do tipo. Tá certo, Júlio? Em relação a isso, a gente tem sido bem claro, tá, meu povo? Tem mais alguma dúvida, Bia? Não, Caio, muito obrigado, viu? Por nada, por nada, foi muito boa a aula, espero que os meninos também tenham gostado, tá? Massa, massa. E aí? Vou encerrar aqui, não é do jeito que a gente queria, não é do jeito que a gente queria na sala, naquele nosso momento da sala, a gente se vendo e tal, mas estamos aqui, estamos aqui, né, estaremos todas as quartas-feiras nesse horário, fica atento aí, certo? A partir da próxima quarta-feira, a gente já vai ter um momento para corrigir as atividades, e aí eu peço que usem o chat, meu povo, para tirar dúvida, se não entender, pedir para repetir, e aí a gente manter essa situação sempre de comunicação, tá certo? Fica aí o meu abraço para todas e para todos, espero que tenha sido o mais massa possível, tá, meu povo? E aí, toda quarta a gente vai estar aqui nesse horário. Massa, meu povo! Muito obrigada, gente, até a próxima! tchau, tchau, papu! tchau, tchau, Obrigado.